Toda vez que vai sair o sol, eu estou Esperando por você aqui, meu amor A distância não consegue nunca apagar A esperança de mais uma vez poder te amar Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Só você que me conhece, amor Só você que sabe bem quem sou Só você, só você que conhece meu jeito de chorar